Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o quarto episódio de Alien Home Need para Game Boy Advance Fase anterior nós passamos as fases 2.1 e 2.2, né? Salvamos o nosso grande ET bambam Eu falo que ele é ET bambam porque o bicho é bruto E é uma fase que eu acho muito divertida, né? Que ele vai pegando os inimigos, vai comendo, vai dando porrada, vai ajudando a gente E é isso aí Bora continuar aqui agora Aventura... Já tomei balaço, velho Não tem jeito, começa já tomando bala A gente vai ter que desviar muito dessas... Desses negócios aqui agora Se a gente ficar em cima deles aqui, ó A gente tá seguro por um período de tempo Aqui é só desviar por enquanto E aqui vamos enfrentar um chefezinho aqui, ó Esse chefe aqui ele é bem fácil, não é difícil não, tá? A gente tem só que acertar aqui os mísseis dele pra ele voltar Beleza, ó Vai fazendo isso Os mísseis atira com carregado Porque derrota mais rápido, tá? O chefe também não é muito resistente Ele perde bastante life Ó, ele foi aqui, ó Tá? Bem facinho ele Com você eu não vou vacilar não, amigo Ô, caralho Vai passar abaixadinha aqui, ó Essa parte é bem chata, cara Melhor vai passar uns caras atacando latão aqui, explosivo E a gente tem que destruir aqui esse carro aqui no começo Pra ganhar passagem aqui É fora desses mecanismos aqui que a gente não destrói eles Que é o pior, cara Ó, carta colatante espera um pouquinho A gente vai enfrentar outro chefe que é conhecido nosso aí, ó Tá? Tá, mesmo esquema lá do comecinho, tá? Ó, ele levantou o braço, ó Já pula Aqui nesse caso não, tá? Porque ele vai fazer um outro ataque Agora pula, ó Agora pula Isso, ó Ó, bem simples também Bem sossegado E bora pra uma fase de navinha Lembrando que essas fases de nave geralmente já são rápidas, tá? Então a primeira fase já passou e vamos pra segunda Que vai ser bem rapidinho também Então esse vídeo provavelmente vai ter menos de 10 minutos, né? Mas vamos lá Vamos lá pra segunda fase Daqui desse vídeo, né? E vai ser que a gente vai finalizar o vídeo Tá? Lembrando que aqui a gente vai ter que Segurando o L Você anda normal Se você apertar R Ele vai dar um turbo, tá? A gente vai ter que destruir os inimigos aqui, ó Tá? Pra liberar aqui O chefe da fase Esses canhões aqui, ó A gente tem que deletar esses inimigos dessas naves aí Lembrando que aqui a gente não é hitkill essa parte, tá? A gente tem um escudinho ali que é o nosso life, tá? E o nosso jato que ele Esse jato propulsor, né? Que manda a gente ir mais longe Ele vai gastando, mas ele volta E aqui a gente vai matando os inimigos Cuidado com os meteoros Os meteoros também tiram a life nossa, tá? Mais um panhãozinho aqui O que é 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 Vamos lá, mais um pouquinho Já libera o chefe Essa vida aqui, não sei se eu vou conseguir Mantê-la aqui agora Beleza O chefe não é difícil O chefe a gente Faz assim A gente vai de costas pra ele Porque ele não dá tiro na gente E vai atirando Bem facinho, bem sossegado Ficando com o dedo no R Caso seja que o tiro vai chegar Aí você dá uma corrida com o R rapidinho Assim Só pra fugir dele, mas é isso aí Nem morremos em vida Mas por hoje, galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu agradeço você que assistiu até aqui Curta, comenta, compartilhe o favorito Isso ajuda demais o canal Não precisa mais nada além disso Quem quiser seguir o grupo no Facebook O Cúpula da Corneta Vai ser super bem-vindo Responda as duas perguntas Que eu deixo ali programadas Só pra você entrar no grupo Eu saber de onde você veio Que eu faço uma espécie de triagem Pra você não entrar enganado no grupo Porque muita pessoa entra enganada Porque não é convencional O nome de um grupo de canal de videogame Cúpula da Corneta Só quem tá no canal Entende essa brincadeira que eu fiz E tem os servers também No Twitch e Discord Se você quiser trocar uma ideia comigo Com a galera que fica por lá Só colar lá no server Eu deixo sempre aí na descrição dos vídeos Clicou, você já tá lá dentro Beleza? Então, muito obrigado a todos E até o próximo Fui Tchau 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 Tchau